Se é questão de trepa, eu tô ligado sendo um peito Vou dormir sem nada e vou acordar com a vida feita Pode baba nesse filme, senta na ponta, né Jay Vou virar toda essa porra e na sua cara só tem gato Caralho, nota vira memo Enquanto o tal do 2zinho tá virando demo Eu tô virando Deus do Olimpo, não brinco no jogo Essa porra tá aqui, mano, eu não brinco com fogo Tava dentro do meu estúdio, quando a brisa bateu forte Eles olham pra minha calha e pensam que é da zona norte Eu não sou da zona oeste, eu não sou da zona sul Eu não sou de falar muito, mas cês tão com uma puta cara de ar Tô fazendo pop-fit, mas eu tô fazendo hit Tô vendendo minha emoção pra depois comprar tudo em pitch Grito é moeda, meu dinheiro é do futuro Tipo futura, mas fica rico tanto duro Viajando no tempo, fazendo essa grana, trabalho contando dinheiro É uma foda-se o big pay, a não ser que patrocine Que aí eu faço vídeo falando até que usei Pode chamar de vendido, pode falar, mas cê não é vendido porque ninguém quer comprar Pode chamar de fudido, mas você vai ter que olhar Pra dentro da sua bola e vai parar de me julgar Quem fala pelos cotovelos vai tomar cotovelada Quem tem lugar comprida vai acabar lambendo o chão Se as paredes tem ouvido eu vou deixá-la rebocada E a vida tem um plano pra acabar com os vacilão Eu tô procurando pista, pega da finice pra cá velma tá na lista Não faço tanto drama, hoje eu tô minimalista Cada uma ver em que eu vou surfando nessa crista Eu tenho sumido a vista Meu foco e talento não deixa eu viver uma vida normal Ou eu que não deixo meu foco e talento me tornar igual Te falta tempero, eu sou chaca do trap e o seu desenzal Em outras palavras, se eu fizer desliga, você manda mal Tô correndo demais, eu tô deixando pra trás tudo que me prejudicou Hoje meu foco é na paz, já tô cansado de live Vou viver toda minha vida como ninguém acreditou Pesca 21, é meu ano né? Pode ouvir o from, eu não vou a pé E olhando e se dirigir, mas vou contratar Enquanto eu vou se vou comprar, só sei negar Ela disse que me viu, que me achou interessante Mas eu faço falar isso com colar de diamante Foi por isso que eu tirei do pescoço E ela viu no meu pulso, porra, mantalcos Mas eu tenho minha defesa, vou seguir lá no decorante Cê disse, não queria nem ouvir tanto dinheiro Mas hoje o mundo girou, qual que foi, qual que é? Ontem mesmo ela chamou e me mandou um oi né? Eu vou te responder, mas hoje eu não tô afim Tô muito mais ocupado, sentado contando dinheiro Vou criar um TT, só pra falar mal de mim Mas ainda tô ocupado, sentado contando dinheiro